Agora chama ao palco André Pereira. Uma salva de palmas! Esta música eu escolhia para dedicar ao meu carrinho, que perdi já há dois anos e é um pouco. Aquilo que muitas vezes nós sentimos quando perdemos alguém. Perdidos, às vezes com aquele vazio. E é por isso que eu escolhi esta música e espero que gostem. E crítica. E eu acho que eu quero ver o mundo. E eu disse... Eu acho que eu estou perdido sem você. Eu acho que eu estou perdido sem você. Eu acho que eu estou perdido sem você. Eu acho que eu nunca pensei. Eu nunca pensei. Eu nunca pensei. Eu nunca pensei. Eu acho que você é o único que eu conheço. 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 Você está em nós. Minha world is reveling I should never have let you go I just ain't lost without you I just ain't lost, lost, lost Oh, 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 oh I think I would love without you I just didn't rush without you Cause I've been strong for so long That I never thought I'd watch a love to you Strangest rushing birds Trying to get home You said I want to see the world And I said go